Assim, a vida musical da mulher é muito complicada. É mais pesada um pouco. A gente tem que ter o sangue forte e a cabeça muito boa para não desviar. Muita fé, muita sabedoria, vocês têm que ter muita sabedoria. Infelizmente, tem um povo que é bobo demais, eles acham antiprofissional. E as meninas estão aí para conquistar o espaço deles. É, tinha show que o povo queria cobrar água, que cobrava água da gente. Mesmo? Então assim, quem está começando é muita humilhação. Eu tenho muita vontade, assim, quem tem um sonho mesmo que quer, com fé em Deus, eu quero muito, rezo muito por isso, para todo mundo conseguir, sabe? Ter essa sensação que a gente sente em cada conquista. Porque nossa, a batalha é difícil. Tem gente que fala assim, ganha lá 200, 300 reais para ficar lá cantando. Gente, mas cansa. Cansa. A gente faz o que a gente gosta, mas cansa, dói o dedo, dói a coluna. Perzinho, né? Que é mais pesado um pouco. Assim, eu gosto demais. Mas assim, tem o final de festa que sempre tem um espírito de porco lá, né? Para tentar a gente. Tem. Então, mas faz parte, né? Faz parte, faz parte. Não, é o seguinte, Camila, porque é um ensinamento. Tudo, tudo, a gente... Tipo assim, você foi preparada para chegar onde você está hoje. A gente é preparado para isso. Deus vai fazendo assim, né? Eu ouso até dizer que se... Antigamente, se eu tivesse onde eu estou hoje, eu não saberia reagir do jeito que eu estou hoje. É tudo aprendizado. É uma escola, né? Isso. Que eu imagino também, assim. Ah, está acontecendo muito rápido. Mas não. Vai ver a sua história para trás e a preparação que você teve para estar aqui hoje, né? E para lidar com certas situações também, né? Ter pulso de filme para algumas coisas. E isso também, eu acho que são aprovações para a gente também. É. Para a gente não se vender, não perder os nossos princípios com você, né? A gente tem os princípios da gente. Com certeza. A gente tem as coisas, né? Acho que nada justifica, né? É, ué, lógico. Mas isso aí é fato. Mas prevalece o trabalho sério que a gente vem fazendo. Eu estou vendo aí, né? Todo mundo. Sim. A gente, eu tive aqui com o Diego, tive com o seu produtor. O Fábio. O Fabinho. Os meninos te elogiaram de ponta a ponta, falando do seu trabalho, falando da sua dedicação. Eles também foram fantásticos. Outros dois grandes guerreiros também. Só tem que agradecer também. Sim, a história deles são muito bonitas, né? Bonita. Contou tudo aqui. Teve aqui no programa. Top, top. Os meninos são show de bola. Não, e abraçou o meu projeto, assim, gente. Teve uma sintonia muito grande. Uma vibe boa demais, que... Assim, o santo bateu, né? É, a vaia. A vaia estava prevalecendo pra vocês. A conexão fica lá. Dá certo. É, eu acho bom demais. Tá certo. E você, esse futuro seu, tá garantido. Você pode ter certeza. Amém. Vamos quebrar barreira aí, né? Vamos quebrar barreira. Vai com essa fé, com essa humildade, com essa simplicidade que você tem aí. Que você vai muito longe, meu. Amém, obrigado. Eu quero que você decola, mesmo. Mais e mais. Camilinha, eu queria fazer um bate-bola aqui com você. Posso? Na hora. Vou fazer um bate-bola aqui. Eu adoro esse quadro aqui do programa, porque a gente aprende mais... Peça rápido, né? É bom. Tchau, tchau. A gente surpreende, né? Então, vamos lá. Começando o nosso bate-bola aqui. Dinheiro. Acho que não é tudo, não. Tá vendo? Não vivo sem... Não vivo sem a música. Tá, trem. Quando estou trabalhando, gosto de? De dar o meu melhor. Gosto de dar o meu melhor e mostrar pras pessoas pra que eu vim. mostrar o... Transmitir o meu sentimento que eu tô sentindo ali em cada música pra quem tá me assistindo, quem tá me ouvindo. Top. Meu medo? Perder pessoas que eu amo. Hum... Infelizmente, a gente perde, né? Mas a gente nunca tá preparado, né? Pra uma perca. Tenho muito medo disso. Nossa, essa pandemia eu perdi muito amigo. Infelizmente. Mas... É os planos de Deus, né? A gente tem que respeitar. Paixão. Paixão? Minha família. Hum... Ótimo. Se você voltasse no tempo, você consertaria alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que eu faria a mesma coisa. A mesma coisa até hoje. Porque... Acho que tudo que eu fiz, igual a gente tava falando, é um aprendizado. Tudo que aconteceu até aqui é porque tinha que ser assim, né? Hum... Então acho que eu não daria nada, não. Tá de ótimo tamanho, né? Tá de ótimo. Nossa senhora. Eu também, se eu voltar no tempo... Vai que se eu... Vai que se eu... Vai que se eu... Vai que se eu quisesse mudar no tempo, mudasse alguma coisinha lá, eu não chegava até aqui. Tá doido. Não dava certo aí. Deixa pra lá, né? Uma mania. Uma mania? É. Eu tenho toque. É? Tem, trem esquisito. Desertivo, né? Não, não é isso não. É assim, aqueles toques boas, de dar duas voltas na chave. Ah, é? Confira se o carro tá trancado. Eu não piso na linha, que senão eu tenho que voltar e passar a linha de novo. É esse trem doido. Mesmo? Eu tenho essa mania. Noco mesmo aí. Tá certo aí. Agora, Camila Maria para Camila Maria. É... Pensar. Eu acho que eu daria o parabéns, viu? Eu daria parabéns pra mim. É... É... E agradeceria muito a mim por não ter desistido. Em várias situações. Que chique, hein? Tá certo. Parabéns, Camilinha, mais uma vez, viu? Faz mais uma moda aí pra nós, por favor. Ó, isso aqui... Vamos fazer um modão? Pode ser, pode ser. O que você quiser. Tá no... Eu vou fazer um poporri que eu gravei. No DVD acústico. E aí, galera. Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.